Olá, galerinha do oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem, galera? Vocês estão conseguindo entender como que tá aí as aulas? Manda aí pra gente ir nos comentários, tá? Pessoal, vamos então aí pra nossa aula número 6. Hoje é dia 24. E hoje nós vamos falar sobre a sinopse, tá? Sinopse. Primeiramente, pessoal, abram aí o livro de vocês, o livro de língua portuguesa, na página 216, tá? Livro de língua portuguesa, página 216. E acompanha aí comigo. Então, página 216, nós temos aí produção textual. Leem os textos a seguir. Texto 1, vermelho. Em seu ateliê em Nova York, o consagrado artista Mark Rothko recebe pela primeira vez seu novo assistente, Ken. E a partir da segunda, o que você vê? Apontando para uma das pinturas em que trabalhava. Inicia-se um eletrizante embate entre os dois. Conceitos artísticos entre as gerações, diferentes bagagens culturais e o mesmo amor pela arte são alguns dos objetos em cena. Vermelho se passa no final dos anos 50, quando o icônico pintor líder do expressionismo abstrato recebeu um convite para pintar grandes painéis de um luxuoso restaurante em Nova York e recebeu uma quantia quase inestimável para a época, o equivalente hoje a 10 milhões de dólares. Um encontro cheio de nuances entre mestre e aprendiz, com arte, reflexão e questionamento, é o plano de fundo em meio ao cenário repleto de detalhes, com preparo de tintas e quadros pintados durante a sessão. Texto 2. Ficha técnica. Texto, John Logan. Tradução, Rachel Ripani. Direção, Jorge Tacla. Elenco, Antônio Fagundes e Bruno Fagundes. Figurino, Fábio Namatami. Design de luz, Ney Bonfanti. Design de cenário, Jorge Tacla. Assessoria jurídica, OLN Advogados. Assessoria de imprensa, Coletiva Comunicação. Assistente administrativo, Gustavo de Souza. Diretor de produção, Carlos Martim. Realização, Fagundes Produções. Então, vamos lá, pessoal. O texto 1 é uma sinopse. Então, nós temos aqui, ó, esse texto aqui é uma sinopse, ok? Qual é a finalidade principal, então, desse texto, pessoal? É o quê? Apresentar, né, sobre o texto. Então, informar o leitor sobre um espetáculo teatral, nesse caso aqui, apresentando, então, as informações acerca aí do enredo da peça, né? Acerca aí do enredo da peça. E qual é o conflito aí? Qual é o conflito que é apresentado aí? Qual é o conflito que essa trama aí apresenta? Então, a trama gira em torno de um conflito, né? Entre um artista consagrado e o seu novo assistente sobre, né, o conceito aí de arte através das direções. Então, eles entram em conflito sobre o que um pensa e o outro pensa sobre arte aí ao longo das gerações. O texto 2, aqui, já é uma ficha técnica e ele já traz mais informações. Qual é a função desse texto 2 aí? Ah, então, apresentar o que aqui agora? Nesse caso aqui, apresentar os detalhes, o quê? Os detalhes técnicos. Os detalhes técnicos da produção teatral. Ou seja, qual é o nome das pessoas envolvidas em todo esse espetáculo? Qual é as pessoas que fizeram cada coisa nesse espetáculo? Então, é o técnico, a ficha técnica. Vamos lá, então. A sinopse. Sinopses são textos cuja finalidade é apresentar informações sobre determinada obra, expondo o tema, os personagens, o enredo, etc. E buscando não só atrair a atenção do público, mas também informá-lo sobre o seu conteúdo. Então, pessoal, a sinopse vai ser aquele pequeno textinho que nós temos, por exemplo, em livros, ele sempre aparece no final do livro, ali na capa final do livro. E a sinopse vai ser aquele pedacinho, aquele pequeno textinho que vai apresentar as informações sobre aquela obra, sobre aquele livro, sobre aquele filme, a fim de quê? A fim de chamar a atenção do telespectador, do leitor, para que ele leia aquela obra ali. Então, a intenção principal não é só informar e chamar a atenção, mas também informar sobre o conteúdo, sobre o que aquilo ali vai tratar. É comum relacionarmos o termo sinopse a filmes, mas elas podem tratar sobre um livro, uma peça teatral, uma apresentação musical, etc. Geralmente, a sinopse vai aparecer de filmes, né? Então, você quer assistir um filme, aí, por exemplo, vocês que gostam muito de Netflix, aí vocês entram lá, vai ver o filme, e lá no cantinho, lá em cima, aí tem bem assim, um pequeno textinho, aquilo ali é a sinopse do filme. Mas nós também temos a sinopse dos livros também, que geralmente vai aparecer aí na capa final, aí na parte final do livro. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, ó, provavelmente vocês devem gostar de Harry Potter. E aí nós vamos ter aqui, ó, na parte final aqui do livro, ó, eu vou ter aqui um pequeno textinho com a sinopse do livro. O que acontece, então? Vamos lá. É importante ressaltar que esse tipo de texto nunca deve apresentar o desfecho da obra em questão, para garantir que o interesse do leitor se mantenha. Então, o que acontece? Você vai trazer a sua sinopse, você vai trazer o que na sinopse? Vai trazer as informações para chamar a atenção do leitor, mas você não pode trazer o final da história. Por quê? Porque você precisa que o leitor, ele continue com o interesse de ir lá e fazer o quê? De ler, né? Se você contar o final, ele não vai mais ter interesse de ler. Diferentemente das resenhas, a sinopse é basicamente descritiva, não apresentando a opinião. Então, a diferença da sinopse para a resenha é o quê? Que na resenha, na resenha eu vou apresentar o quê? A minha opinião sobre a obra. Na sinopse, eu vou apenas descrever a história, é apenas descritiva. Então, eu vou só descrever a história, os acontecimentos, os personagens e não vou emitir a minha opinião sobre aquela obra. Quanto à linguagem, então, como é que a gente vai escrever? Sempre na norma padrão, sempre na norma padrão, norma curta padrão da língua. E nós vamos usar aí os EBS na terceira pessoa para mostrar, então, essa impessoalidade. Por exemplo, a gente vai escrever o texto sem mostrar que somos nós que estamos escrevendo. Então, sempre na impessoalidade, na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Vamos lá, então. A ficha técnica. Agora a gente viu sinopse, então vamos para a ficha técnica. A ficha técnica é mais simples do que a sinopse, já que a ficha técnica é muito mais técnica. Eu vou trazer o nome das pessoas envolvidas, não, vou trazer o texto. Então, a ficha técnica é um texto pequeno que tem por objetivo apresentar de forma concisa e padronizada informações sobre filmes, peças teatrais e produções culturais. Então, eu vou apresentar. A ficha técnica vai ter o quê? Por exemplo, eu vou colocar aqui diretor. Quem é o diretor do filme? Autor. Por exemplo, do livro. Autor do livro. Personagens. Dois pontos. Publicação. O ano de publicação. Então, aqui vai ser muito mais técnico, ok? Vai ser muito mais técnico. Na ficha técnica consta o nome das pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na produção das obras às quais faz referência, como o diretor, o produtor, os atores, os músicos, os bailarinos, os responsáveis pelo som, pela iluminação, pelo figurino, por escrever, etc. Tá ok? Então, resumindo. A sinopse é também chamada de sumário, pois também é uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo. Então, vocês também podem ver por aí o pessoal chamando sinopse de sumário. Mas, não quer dizer que a sinopse seja um resumo, porque não é, ok? É completamente diferente. Geralmente, a sinopse começa com o título e traz também o nome do autor, o tipo do texto, a ideia principal do texto. A sinopse vai ser diferente da resenha. Por quê? Porque a resenha tem o quê? Opinião. A sinopse vai ser só descrição, vai ser só descrevendo a obra. E o objetivo principal da sinopse é o quê? Fazer com que o leitor, aquele que está lendo, ele crie ali o interesse por ler aquele texto e também trazer alguns pontos principais do texto para despertar justamente o interesse daquela história ali, para que o leitor leia aquela história. Ok, pessoal? Essa aí foi a nossa aula de hoje. Qual é a atividade que vocês deverão fazer? Vocês já têm o livro literário de vocês, né? Malala e o Zafzai longe de casa. Vocês irão, então, produzir uma sinopse. Então, vocês vão produzir a sinopse do livro. Eu não quero, de maneira nenhuma, que vocês copiem a sinopse que está lá na parte de trás do livro, tá ok? Quando a gente voltar, eu vou corrigir tudo isso e eu vou conferir, hein, pessoal? Então, leiam o livro. Depois de vocês lerem o livro, vocês irão produzir a sinopse com as palavras de vocês, ok? Façam um resumo ali, a sinopse do livro com as palavras de vocês. É só isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só mandar aí nos comentários. Façam a produção de texto no caderno de redação, na folha de rascunho. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.